E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas do Forza Horizon 4. E hoje eu vou te mostrar a melhor forma de você entrar no modo online do Forza Horizon 4. A forma que eu acho mais divertida. Lembrando que esse tipo de vídeo não é o que todo mundo gosta aqui no canal. Então, se você gosta de dicas, é muito importante que você já deixe um like. E no final desse vídeo, manda um salve aí pra mim nos comentários pra dar aquela relevância. Então, eu vou te mostrar como que eu faço, a forma que eu acho a mais divertida possível no jogo. É bem simples, apertou o botão Start, você aperta o botão RB e vai até Aventura Online. Aqui em Aventura Online, a gente tem várias opções de modo online. Só que a gente vai focar em corridas. Aqui, o básico mesmo, você tem um Drift, né? Uma aventura de Drift, que não é muito o meu foco. É bacana também, mas pra mim, eu não gosto. Você tem aqui Aventura Online, que você pode criar uma aventura online com seus amigos. Só que essa aventura aqui que você cria e convida os seus amigos, eu não gosto muito porque ela é uma aventura em equipe. E as aventuras em equipe, não tem como você fazer aquela comparação de tempo de volta. Por exemplo, no final da volta, você quer ver quanto que você fez pra você comparar com o seu adversário. Não tem como você ver isso porque é uma corrida em equipe e o importante é chegar em primeiro. Então, eu não gosto muito, a não ser que você já saiba o seu nível de pilotagem, não quer saber o de outras pessoas. Aí você entra nesse modo aqui pra você correr restritamente com seus amigos. Aqui a gente tem a Aventura Classificada, eu vou dar uma olhada aqui, vou te mostrar. Geralmente, o pessoal, quando entra na Aventura Classificada, já clica primeiro na primeira opção que vem, que eu acho super errado. É bom você ler pra saber direitinho o que você tá fazendo aqui. Essa primeira opção aqui, que a galera fala muito pra mim, nossa, eu entro ali naquela ranqueada e tem corridas em equipes. Cara, pouca gente entra em equipe, cara. Se você tá entrando é porque você não tá lendo aqui o que tá escrito aqui. Essa primeira opção aqui de corrida de classificação é em equipe. Só que a maioria do pessoal, assim, que joga pra competir mesmo e conhece o jogo, entra nessa última opção, que é corrida de classificação livre. Onde você corre em modo solo, é só você contra o resto dos jogadores. Eu não gosto de corridas em equipe, porque isso aqui não é um jogo de tiro. A finalidade pra mim, no meu ponto de vista e na maioria dos jogadores, é que uma corrida em equipe quer dizer o quê? Uma pessoa vai ficar em primeiro e o restante vão ficar brigando ali, um empurrando o outro pra fora da pista. Isso aí vai acabar gerando um jogo tóxico, né? Ainda mais jogo de corrida. Um jogo de corrida não é o tipo de jogo que você corre em equipe pra um ficar atrapalhando o outro. Por mais que isso aqui seja uma corrida de rua, mas isso não é legal, principalmente pra pessoas que querem competir. Então eu recomendo você entrar aqui, se você gosta de ranqueada, entra no modo solo, que é essa última opção. Onde pode até ter aquele pessoal que bate, mas não é como corridas de equipe, que pode juntar um monte pra bater em você e te tirar da pista. Esse modo solo aqui é cada um por si, então é mais tranquilo. Essas outras opções aqui a gente já sabe. Aqui vai te mostrar o seu nível na aventura de equipes de jogos, tá? Aqui tem como você recuperar os seus presentes que você ganha no nível de ranqueada. Pra quem já tem uma certa experiência em ranqueada, nem compensa muito. Porque os prêmios a maioria é o pessoal que tem um nível alto e já tem, mas vale muito a pena, né? Eu não gosto porque demora um pouquinho pra achar corridas. E elas tem corridas de passeio livre, tá? Que é um saco na minha opinião. Aqui são os níveis, né? Desses eventos de classificadas. Aqui você encontra... Isso aqui também eu acho que não tem finalidade nenhuma ter aqui no jogo. Porque, cara, eu sou totalmente contra jogos em equipe. Aqui é pra você procurar uma equipe, né? Obviamente. Mas o nosso foco é aqui. Aventura rápida. Sempre quando eu vou procurar uma corrida, eu já entro aqui direto. A não ser que eu quero uma aventura classificada. Aí, como eu disse, vai no modo solo, que é a última opção, tá? Então, voltando aqui. Aventura rápida. Entrou aqui. Olha só. O pessoal, quando vem aqui, já entra direto e já mete o dedo. Aí entra nessa primeira opção. Aí fica lá nos comentários do vídeo. Pô, velho, eu tô desistindo do Forza Horizon. Porque tem aquelas corridas... Tem a corrida de rua e a corrida de passeio livre, não sei o quê. Cara, olha as opções que tem aqui. A gente tem que, pelo menos, olhar o que que tá especificando, o que que funciona aqui. Aqui é equipe. Tudo que tiver em equipe, esqueça. E esqueça essa corrida livre aqui também, tá? Jogos em equipe pode até ir, que é bastante legal. Isso sim, vale como jogar em equipe, né? Jogos sim, compensa demais. Porque ali é zoeira. Agora, corrida em equipe, eu acho que não é muito bom. E essa opção aqui, você também tem corrida de passeio livre. Essa aqui também é uma mistureba. E essa aqui também, tá? Agora, a opção melhor que tem no modo online do Ores, eu acho que tinha que ter só isso aqui. Não precisa de mais nada. Só essa opção de aventura personalizada e a de jogos aqui, tava ótimo. Cara, não tem necessidade. É por isso que o pessoal tá muito difícil encontrar pessoal no modo online. Porque tem essas um milhão de opção, tá? Então, o foco nosso é que a aventura personalizada entrou aqui, beleza. Escolhe o que que você gosta. Você gosta de corrida de estrada? Já deixa na estrada. Terra? Beleza. Você gosta de terra ou de cross country? Tranquilo. Mas você não tem a opção de tirar colisão, tá? Só tem aqueles 30 segundos onde você larga e depois volta a colisão. E tem corrida de passeio livre, sim. É em cross country e corrida na terra. Corrida de estrada e corrida de rua, tá? O meu foco maior aqui é em corrida de estrada, que é a primeira opção. O pessoal geralmente não gosta muito de corrida de rua porque é meio troll, tá bom? Então, quando eu for fazer lives, a gente vai fazer muito corrida de rua pra incentivar a galera. Por enquanto, o foco é em corrida de estrada. Escolhe a classe que você quer. Eu tô correndo na classe S1, tá? Mas você tem a opção de classe B, classe A, S1 e S2. Beleza. S1, tranquilo. Aqui você vai colocar corrida de passeio livre. É aquela corrida chata que você fica correndo lá no meio do mato, batendo em árvore, tá? Tira isso. Coloca não. Todo mundo coloca não. O pessoal já vem direto. Coloca aqui só S1 e já pula pra confirmar. É por isso que o pessoal fica irritado no modo online. Mas olha só. Tira isso. Coloca não. Colisão. Colisão deixa assim, tá? Você vai ter aqueles 30 segundos onde o pessoal larga o carro, ninguém bate em você. Você consegue ultrapassar e ir embora. Depois volta a colisão, tá? Só os 30 segundos da largada que não fica com colisão. Por que eu gosto de deixar assim? Porque fica mais competitivo. E se você colocar colisão, não. Geralmente tem pouquíssimos jogadores nesse modo. E quando tem muitos jogadores, geralmente você vai encontrar jogadores que... O pessoal que não quer nem que toca neles. Que nem jogadores da 1%. Jogadores que estão num nível absurdo aqui no Horizon. É o pessoal que fica só ali no modo rivais. E eles pegam carros de tração traseira. E carros de tração traseira, no modo de colisão... É por isso que eu gosto do modo de colisão. Porque carros de tração traseira, eles têm uma largada péssima. Aí quando o carro começa a embalar, o jogador tem que se preocupar em ultrapassar os adversários. Sem colisão, você não tem aquela competitividade, entendeu? Por mais que seja legal, mas como você tem vários jogadores que não tem uma boa configuração de tonagem. Não tem muita habilidade. É melhor deixar com colisão, porque fica mais competitivo e mais divertido também. Beleza? É só essas opções que você vai colocar aqui. Agora você escolhe só a classe que você quer. Beleza? E você vai deixar nessa configuração aqui e confirmar. Só isso. Depois que você confirmar, você vai esperar rapidinho e já tem uma galerinha correndo. Outra coisa que eu recomendo que você faça é favorite os seus carros para facilitar você na hora que começar a contagem para você entrar em uma corrida. É bastante simples. Antes de você procurar uma corrida no modo online, aperta o botão Start ou dentro da sua garagem, você vai em Seus Carros. Aqui eu vou em Meus Carros. Digamos que eu fiz a configuração de tonagem desse Ford Mustang e na hora que eu entrar no modo online, para me pegar ele o mais rápido possível e não ficar procurando na contagem de tempo. É só você, antes, você clica nele e adicionar os favoritos. Muita gente sabe disso. Porque assim, quando você entrar no modo online e não ficar ali procurando e o tempo passar e você acaba não pegando o seu carro, você só aperta o botão Y e clica em Favoritos. Ele já vai estar selecionado automaticamente a classe do carro, que é a S1. Aí você aperta o botão B para voltar e ele só vai te mostrar os carros que você favoritou. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. É muito importante. Já deixa aquele like, deixa o comentário no final desse vídeo. E até a próxima dica. E até a próxima dica.